Pelo semblante, já dá pra notar que hoje, o dia da Lilia, amanheceu bem melhor. Ele foi desentubado ontem à noite. Eu estava lá ontem à noite, ontem mais ou menos em faixa de umas 6 horas da tarde, na porta da UTI pra visitar ele, pra ver, porque assim, eu acho que meu desespero foi tanto que comoveu os médicos. E eles não estão recebendo visita, mas me deixou entrar. Quando eu estava na porta, o Yuri começou a acordar. E nisso o Yuri ficou muito agitado, porque é o normal, né Fred, da volta e tudo, é o normal. Ele começou muito agitado e ele se calmou e falou, sua mãe tá aí fora. Ele olhou, tipo, com espanto pra enfermeira. Sem entender, como assim, minha mãe tá aqui? Aí ela falou, tá, sua mãe tá lá fora e vai falar com você, mas você tem que se acalmar. Você tá sentindo doido que ele balançou a cabeça? Que não, mas ele ainda estava entubado. Ele até falou, mãe, parece que eu tô famoso, que história é essa? Como é que foi? Ele falou pra mim, mãe, a enfermeira falou pra mim que eu tô famoso, que eu saio em todos os jornais. Eu falei, verdade, meu filho, de uma forma triste, mas... Nossa mãe, mas que top! Dalília conta que conversou com o filho e ele deu detalhes do dia do acidente. Ele falou pra mim que tava na área e um amigo nosso, que é muito amigo mesmo, tinha ligado pra ele e falado que tava passando. Ele falou, então eu vou correr no banheiro rápido pra me atender ele. E a hora que ele se levantou da cadeira pra entrar pra dentro de casa, saindo da área que entra pelo portão, já tava ali do lado da casa da vizinha, da dona Terezinha, ele disse que lembra que algo caiu e ele agachou, tipo com a cabeça entre as pernas já pra pegar. Ele disse que escutou um barulho grande, fez... E aí ele não viu mais nada. Ele só perguntou, mãe, o que que aconteceu? Eu falei, meu filho, aquela caixa d'água caiu em cima da nossa casa. Mãe, que caixa d'água é da esquina, grandona? Eu falei, foi. Ele falou, mãe do céu. E nós tínhamos tanto medo dessa caixa d'água cair e destruir a casa da Lídia. E caiu na nossa. E meu irmão? Eu falei, seu irmão tá bem, graças a Deus. Mãe, e agora? Como que tá? Eu vou embora que hora? Eu falei, meu filho, você vai se recuperar ainda e se Deus quiser, o mais tardar a gente vai estar em casa, né? O último boletim médico divulgado pelo hospital diz que Yuri Louredo, de 18 anos, saiu do estado grave para o regular e que ele já respira sem a ajuda de aparelhos. Pela manhã, um perito da empresa contratada pela Prefeitura de Senador Canedo esteve no local do acidente, acompanhado dos diretores da Samesc. Segundo ele, será preciso remover toda a estrutura para concluir o trabalho. A gente veio avaliar as espessuras das chapas que foram aplicadas, né? Com o aparelho medidor de espessura ultrassônico. Entender o nível de corrosão, de degradação da chapa. O estado de corrosão da célula inferior não tá alto, diferente do da de cima. Isso aí é uma observação que a gente fez. Não dá pra quantificar ainda, então a gente vai fazer mais algumas avaliações depois que ela for transportar. A mãe de Yuri agradeceu pelas orações que todos fizeram pelo filho dela. Eu agradeço a todos que orou pelo meu filho, todos que dobrou o joelho, as amiguinhas dele que sempre estavam me ligando. Tem a neguinha Andressa, que é a ex-namorada dele, que, coitada, ficou apavorada e fez corrente de orações. Eu agradeço imensamente todos que orou, que pediu pelo meu filho. E agradeço especialmente, Fred, aquelas duas vidas, aqueles dois anjos que Deus colocou naquela hora ali, que foi um senhor que é vizinho nosso, que não mediu esforços pra entrar ali no meio daqueles entulhos, arriscando a própria vida dele também, porque poderia a qualquer hora desabar em cima dele. E aquele motoboy que, abaixo de Deus, salvou a vida do meu filho. Então, assim, são duas pessoas que a única coisa que eu vou poder fazer pra agradecer a ele é pedir Deus bênçãos na vida dele. Que Deus dê muitas bênçãos, que Deus dê muitas vitórias, que Deus dê muita sabedoria pra eles, pra que eles continuem a servir quando precisar.